Acontece que você entrou na minha vida Eu vou estar aqui, seja em um dia ruim ou em uma noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô na luta, te ver tô com saudade de você E sem você não posso mais te ligar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô na luta, te ver tô com saudade de você E sem você não posso mais te ligar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que eu vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou em uma noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô na luta, te ver tô com saudade de você E sem você não posso mais te ligar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais te ligar Vem me amar, vem me amar Amém.